Ouvindo o nosso programa, vamos nós então para mais um capítulo de Rosiclay e Josiclay em... Frases que não se deve dizer durante o exame de direção Isso aí Rosiclay e Josiclay Posso dar partida, moço? Se o senhor olha pra mim, se o encarra aí do seu lado Só pra confirmar, o freio é o pedal do meio, né? O senhor quer dar uma voltinha aonde? Rola de passar no shopping, oi? Tô precisando de olhar uma capinha pro meu celular De falar que ele é baratinho Repara não, viu, moço? Eu vou comendo essa coxinha aqui porque eu não almocei hoje Mas eu tô firme aqui no volante, tá? O senhor vai mandar eu dar ré? Eu posso Eu não enxergo nada nesses retrovisores, amor Eu tenho cinco graus de melpina em cada olho Fora o estigmatismo, né? Eu tinha que usar óculos, mas tá o olho da cara Olha o botão fechando, olha o botão Olha o botão fechando Eu me perda aqui não, filho doente Passei gostoso, né? Olha a Nayara Minha amiga Ô Nayara Parece lá em casa depois Ah, gracinha, amor Onde é que eu paro esse carro nessa barra apertadinha? Não vamos parar não, amor Vamos lá, vamos direto Gente, eu sou doida Passei com o sinal fechado Mas acho que não tinha guardinha, não Ninguém viu nada, não, né, amor? Onde sou eu que tô acelerando, não, viu, amor? Mexi nela que garra Eu não tô usando cinto de segurança, não Mas não é porque eu esqueci, não, viu, amor? É porque essa brasília de pai tá com o cinto tudo arrebentado O senhor quer que eu vire à direita? Ok Mas não vou dar certo, não Porque a luzinha da Sérgio estragou E até hoje o pai não mandou Nossa, amor Eu já tô cansada O senhor não quer dirigir um cardinho agora, não? Ô, Júlio, quem? Pra quem? O retrovisor, o e-mail? É muito esperto pra olhar O senhor pode passar um batom É só pra ficar olhando pra trás E dois do lado já E esse moço aqui atrás sentado anotando as coisas? Ele deu a descer tédia no carro, gente O moço pisa embaixo, não Que deixou as bananas pra levar pra pai, viu? Gente, farói Júlio, Júlio, tem frases que não se deve dizer Durante o exame de direção Tem gente que não se deve dizer